Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano Tô trazendo mais uma gameplay aqui pro canal Como vocês tão vendo aí, tô no novo mapa do Crossfire aí, mano Mapa Quarry, tá ligado? Opa E como vocês tão vendo aí, tô trazendo a gameplay com a CM901, mano Essa arma nova aí, que veio nessa atualização bio aí do Crossfire, tá ligado? Ela é de GP, mano Eu não tô lembrado muito bem quanto que ela vale de GP, tá ligado? Aí já estamos 3 barra 0 aqui, mano E bom, pra quem não curte minha página no Facebook Eu tô deixando o link na descrição do vídeo aí, é nóis Mano, minha opinião sobre esse mapa Mano, se você fica de sniper naquele lugar ali que eu tô apontando agora, tá ligado? É GG, mano Você pega quase o time todinho Agora, pro time assim, que você é mais de Riff, mano Você não é muito boa não, tá ligado? Eu não gostei muito desse mapa não, tá ligado? É um mapa novo E como é que você diz? Mano, tô gaguejando muito, velho Ele já tem em outros Crossfire, tá ligado? Ele chegou agora no nosso Crossfire L aí E é... eu não gostei, mano Não gostei muito não, tá ligado? Só trouxe mesmo pra você não ficar sem conteúdo no canal E mano, tô muito desanimado com o Crossfire também, velho É... muita gente parou de jogar, tá ligado? E... eu só tô trazendo esse vídeo mesmo pra você não ficar sem conteúdo, mano No canal, tá ligado? Pra trazer vídeo mesmo, mano Mano, tô muito desanimado, tá ligado? Eu... tô vindo jogar hoje, depois de... um monte de tempo, mano Tô parado aí sem jogar, tá ligado? Só tô entrando pra gravar mesmo E é isso aí, mano Mano, vamos falar um pouquinho sobre a arma É... a arma eu não gostei muito também, tá ligado? Ela... de longe até que... eu consigo dar uns HS bom, tá ligado? Mas ela é muito ruim, mano Eu achei o record dela um pouquinho alto, tá ligado? De perto ela é um pouco boa Agora de longe é uma boa Ó Opa Esse mapa é bom pra ficar no pré-fare, mano Morrer Mano, eu não gostei muito, tá ligado? Ela de perto, ela... ela até faz uns killsinho bom Mas... de longe ela é muito ruim, velho Não gostei muito, não Opa Double kill Bora Bora, time O time da gente já tá perdendo aqui, mano Opa Vai tomar a caesse Opa Vai tomar HS, moleque doido Não bota a cara, não bota a cara, moleque Não bota... Ai, não, mano Opa, pegamos Mano, já tamo 15 barra 8 Vamos pegar esse aí desse moleque Vai cagando nadinha lá Ó o pre-file Opa, não bota a cabeça, moleque doido Opa Vai tomar... tomou mais um, tomou mais outro Mano Muito kill, velho Tentar dar um... Tentar dar um multi-kill aqui Opa Tomou uma bala aqui Opa Amor, meu Deus Mano Não tô dizendo, não tá morrendo não Opa Sai, sai Mano Esse mapa é muito engraçado Tipo, nos aquários tem tombarãozinho, tá ligado Eu achei o mapa bonito, tá ligado Só não gostei muito, mas É bonzinho, mano É bonitinho, quer dizer Ah, mano Moleque ali, mano Meu Deus Opa, pegamos Estaminhado 20 barra 12 Mano, já tamo 20 barra 12 E mano Como vocês viram aí Chegou a... a... a chegada do Pokémon Mogon aqui, tá ligado E mano Eu vou... Tentar fazer um vídeo, mano Eu caçando Pokémon, tá ligado No meio da rua, mano Eu ainda tô vendo isso aí, tá ligado Vou tentar trazer aqui pro canal, mano E... pra quem não sabe Eu já tô jogando Já baixei Já Eu tô level 5, mano Deixa nos comentários aí Qual level que vocês estão aí, tá ligado Se é que vocês jogam, mano Opa Mano, que bala eu tomei, mano 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 do céu Vamos pegar esse ex Opa, bota a cara Desgraça, morre Meu Deus Opa Pegamos Mano Mano, quase que o moleque morria Ó, pegamos esse aqui E pra... pra acompanhar o bagzinho Desert Super Dragon, mano E com o que dourado aí Tá bonito Tá bonito Mano, e da esquina essa arma Eu achei bonita, tá ligado Ela é meio... laranja escuro Ou dourado, não sei Eu achei... ela é bonita, tá ligado Ela me lembra muito a AT-15, mano Tá ligado Um pouco, assim Não é mesmo que a AT-15 Porque a AT-15 é melhor que ela Mas... Ela é meio parecida com a AT-15, tá ligado Mano Ah, não morre não Meu Deus Ó Tem bala no tubarão aqui, mano Ai, meu Deus Bora Concentrar Bora concentrar Mano Eu tava pensando em trazer um PD, tá ligado Mas como esse mapa é novo aí Não sei se vocês já jogaram Aí eu resolvi trazer pra mostrar aí pra vocês Tá ligado Vamos, 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 moleque Vamos, moleque Mano Bom, vou perder o Ace, hein Vou perder o Ace, hein Vou perder o Ace, moleque Vou perder o Ace, moleque sento dedo e bota a cabecinha moleque não bota a cabecinha não bota a cabecinha aqui e vai tomar bala eu mora tem quatro minutos de salida e da parte da fazer uma coisa aí o hs 20 agora dm4 o meu deus meu deus o desgraçou o manco eu não gosto é um mapa muito pequeno muito pequeno e esses aquário incomoda muito velho tá ligado é muito gostei muito não velho é um mapa muito pequeno e a mulher que eu prefiro vai vai tomar mano tô morrendo demais velho o cf voto mano esse já que sair a z8 resolve esse problema aí mano todo mundo começa a voltar a jogada de novo espero que sim mano a cara ganhada lá mano é chegou as armas novas rio tá ligado a wma a deserto e a curta mano vou tentar trazer vidro pelo menos de alguma dessas armas que não tem aí o desgraçou o desgraçou tomando a cabeça tomou o hs bom mano já tá acabando a sala aí quarentinha segundos e aí a gente não pegou esse e aí a obra foi a regra o ano do céu mano eu tô dizendo que fica ali aí e snap é gg o 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